Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos à Semana de Halloween aqui do meu canal. Então, como vocês viram pelo título, lógico, é a Semana de Halloween. Como vocês já viram pelo vídeo de hoje, não foi de meio-dia, não, foi de meio-dia, né? Teve, eu fiz um look aqui pro Clube Coi de... como é que fala? De Halloween. Eu disse, aí, vou criar uma sala, ou vocês me disseram onde é que cria a sala, compra, só que eu acho que eu esqueci, eu vou dar uma atucada por aqui pra ver se eu encontro. Aí, eu vou criar uma sala, vou construir uma sala no caso, né? Aí, eu vou fazer uma festa, só que a festa eu não vou fazer no vídeo. Eu vou colocar lá na história do Instagram e aqui na aba de comunidade do YouTube, pra quando tiver a festa, vocês entrarem também, mas hoje eu só vou construir, decorar a sala, né? Então, antes de eu vir começar, eu peço que vocês me sigam no meu Instagram, que é arroba Itzquinho, no meu Twitter, que é arroba Itzquinho, no meu TikTok, que é arroba Itzquinho, que todos os links são as minhas redes sociais e estão aqui na descrição, hoje é o meu meio de contato, tá? Então... Tá aqui, né? Pra começar, vocês me falaram que era por aqui, por aqui que eu não sei ainda onde é que é. Cadê? Vocês me disseram que era aqui na loja? Tem uma coisa meio que uma casa, só que aqui são itens, né? Vocês me disseram que tem alguma coisa na loja que era... Será que é isso? Salas... Achei! Aqui, gente, a memória é essa, ela é cara, viu? Eu vou... Tem alguma coisa de Halloween, Clube Koi? Clube Cyber, Clube Cyber, Clube Noturno, Clube Burlesque. Eu amo Burlesque, show me o raio do Burlesque. Não, mas eu acho que... Tem alguma coisa de Halloween? Será que tem Clube Koi? Alguma coisa de Halloween? Zé Licoide é caro, né? Sabe que eu acho que isso é grande, né? Meu Deus, Clube de Dança. Não, mas peraí. Cadê que eu procuro aqui? Não, qualquer VIP, classificação... Onde é que eu compro? Ou que eu procuro, eu quero alguma coisa de Halloween, mas eu acho que não tem não, né? É, gente, de Halloween eu acho que não vai ter muita coisa não. Então, deixa eu ver esse Clube Cyber, eu posso ver? 24 máximo de pessoa. Totalmente mobiliado. Vamos comprar? Eu já comprei, foi? Se é totalmente mobiliado, então eu acho que eu já posso fazer a festa de Halloween agora. Peraí, agora é aqui, ó, na minha sala. Itzquim... E qual é a minha? É essa? É essa, o meu Clube Cyber. Meu Deus, peraí que o povo vai entrar, eu tenho que arrumar. Disseram que era mobiliado, eu não tô achando muita coisa mobiliada aqui, não? Clube Coi. Acho que o mobiliado aqui já veio com as cadeiras, né? Entrou em sua sala, ave maria. Não, gente, peraí. Não entra agora, não. Meu Deus, então eu posso fazer uma... Peraí, não, sai, 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 sai. Como é que eu faço pra sair? Fecha ela, sai! Tenho que sair, eu não quero ninguém, não. Peraí que eu vou montar logo minha playlist. Eu vou montando aqui, vou mostrar pra vocês, porque tem uma música bem... Bem, assim, clima normal. Eu quero uma música de Halloween, uma coisa que impetra, entendeu? Eu não quero uma coisa... Carnaval, entendeu? Eu quero uma coisa que impetra, Halloween. Peraí, cadê onde é que eu coiso minhas músicas? Eu esqueci, porque aqui no notebook é diferente, né? Mostrar navegador. Não, gente, nem aqui não. Peraí. Amigos, conversem pra loja minhas animações, male, item, ele tá o roxo, meu perfil. Onde é que eu monto já minha coisa aqui? Será que eu só posso montar se eu entrar em alguma sala? Ai, já acho que eu só posso fazer minha playlist se eu entrar na sala. Então vamos fazer assim. Se a gente entrar na sala já vai montando a playlist, é porque minha playlist vai demorar, né? Carnaval, vamos adicionar som. Vamos começar com o Kim Petras, né? Porque Kim Petras é a dona do Halloween. Vamos procurar? Kim Petras, eu quero colocar primeiro Daryl Be Blood, né? É adicionar na lista Daryl Be Blood. Vamos adicionar mais outro de Kim Petras, que é o Wrong Turn, que eu amo. O Wrong Turn. Que é esse daqui, ó. Aí tem também, tem uma moça da Beyoncé que eu gosto, que é Beyoncé Houten, que é Houten de gosto. Eu quero colocar a versão que tem as duas. Não, isso é a do Creep, né? Acho que deve ser essa. É, deve ser essa. Agora vamos colocar também, vamos colocar Lady Gaga Judas, né? Que lógico que não pode faltar também. Vamos colocar primeiro Daryl Be Blood, de Kim Petras. Depois Lady Gaga... É, pode ser assim. Pronto, agora vamos ser a DJ, né? Vamos ser a DJ agora pra escutar a música. Daryl Be Blood. E aí, deixa eu abaixar, porque senão o direito autoral vai estar me lascando, né? Ah, eu queria botar um fone de ouvido, é porque eu tô sem fone. Acho que eu vou botar um fone só pra escutar na música, porque eu quero estar escutando a música de Halloween, entendeu? Vocês não vão escutar não, mas quem tiver na festa vai poder escutar. Pronto, a gente tá agora sim. Oi, na Daryl Be... Vamos dar um... Bem-vindes à minha festa de Halloween. Don't let me go, é a du-re-du-re. Cadê, DJ, tu, pessoal? Eita, com tanta gente. Só três. Mas minha sala é muito bonita, viu? É a melhor do Clube Coi. Quero mais vídeo no canal do Clube Coi. Tô gravando. Profolho, olá. Pergunta. Cadê as fantasias de vocês? É Halloween, tem que vir fantasiado. Eu não quero ir lá assim, não. Vai colocar. Quem é esse? Fabiana. É Fabiana. Cadê Fabiana? Fabiana é essa. Vai, Fabiana, coloca logo. Eu quero convidar o pessoal, gente. Tem bem pouquinho jeito. Às vezes, quando eu entro do nada, vem 500 pessoas sem pra sala. Nem a sala estiver organizada. Como eu faço pra dar um nome aqui? É essa que eu tô, né? Eu quero dar um nome, gente, a essa minha sala. Como é que eu faço? Aqui, iniciar modo de... Não, gente. Pera aí. Eu quero mostrar detalhes. Será que é aqui? Não, pera aí. Aqui, eu posso editar. Agora sim. Vou editar, vou colocar o nome. Cadê? É uma boa ideia. Pera aí. Halloween da filha do dono. Pronto. Jura as... Gente, é muito Black Mirror que aparece o clipe aqui no telão, né? Acho que é porque a minha sala é chique, né? Olha aqui, ó. E cadê o pessoal que não tá falando? Tem jeito ainda? Tem jeito sim, ó. É porque aqui eu me complico pra dar o zoom. Cadê a fantasia de vocês? Ah, então dançando já. O menino tá assim, ó. Ah, mas Savage. Ah, eu tenho um... Parece que vocês me mostraram que, por exemplo, eu poderia dançar também se eu tiver aqui na... Ai, não posso não, é? Parece que eu podia, não, gente. Saca. Não, não posso não. Mas eu posso, por exemplo, assim, dançar com outra pessoa. Quando eu mando alguma animação pra mim, eu posso aceitar, entendeu? Mesmo estando na cabine de DJ. Eu não sabia disso. Eu pensava que se eu tivesse na cabine de DJ e aceitar essa outra coisa, eu saía. Onde é que eu convido o povo, gente? Tem como eu convidar o pessoal? Aqui eu posso convidar, ó. Convida, 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 convida todo mundo. Eita, tão entrando já, ó. Tô... Cadê? Deixa eu mandar mais pra gente. Manda, 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 manda. Quero que todo mundo venha entrar, gente. Gente, eu vou encerrando aqui o vídeo por aqui. Mas eu ainda vou continuar aqui na festa. Posso ser, olha, vocês se atentem ao meu Instagram, é comandado no YouTube. Porque posso ser que outra... Eu só queria mesmo criar a sala nesse vídeo e mostrar pra vocês que eu tenho uma sala que talvez eu vou fazer alguma outra festa aqui num Clube Coi de Halloween. E eu coloco lá na história pra vocês participarem. Porque aqui só foi mesmo pra quem estiver online. Então, espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram disso, gostei. Compartilhe com seus amigos do Clube Coi. Se inscreve no canal se você é novo. Acesse o nosso canal da ajuda. Com o vídeo que você achou da minha make-up. Eu não gostei muito não, mas até que eu gostei. Então, tchau. Tchau, tchau.